Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal desta sexta-feira, dia 18 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado, mais uma vez, pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje, no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que está cortando a comissão que ela vai cobrar de alguns desenvolvedores lá naquela App Store que ela também tem. Ela falou que a partir do finalzinho desse ano vai cortar para 20%, deixando de ser 30% a comissão de aplicativos que faturam menos de um milhão de dólares por ano, mas tem a chance do pessoal conseguir uma espécie de desconto também. É que ela falou que metade desse valor, então 10% da comissão, podem ser convertidos em créditos de serviços da AWS, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Positivo anunciou o Smart Roteador Mesh. Então, como o nome dele indica, ele tem a tecnologia Mesh, que é basicamente o repetidor de sinal, só que é uma coisa que funciona, e vão existir duas opções de kits com duas unidades aí, que vem cada um. O primeiro é com porta fast Ethernet, né, para banda larga de baixa velocidade, que vai custar 550 reais, e o segundo kit com duas unidades também vai custar 850 reais, e é voltado para conexões aí acima de 100 Mega. Eles vão começar a ser vendidos e 21 de junho, com a possibilidade também de você comprar só uma unidade separada, e é só na Amazon por enquanto que você vai conseguir comprar o Smart Roteador Mesh da Positivo. Bom, e ainda que sobre o Brasil, a Anatel homologou por aqui o Galaxy M32, que eu comentei dia desses que vazou. Para quem não lembra, esse é um telefone com tela de 6,4 polegadas, tem câmera principal de 48 megapixels, e bateria de 6.000 mAh, e já nos próximos dias, que deve ser anunciado na Índia. Então, com essa homologação da Anatel, isso que indica, né, que a Samsung pode lançar também o telefone aqui no Brasil já nas próximas semanas, e claro, o que aconteceu, comenta aqui no podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que elegeu o CEO dela, que é o Satya Nadella, como presidente também do painel da companhia, e foi unânima a decisão aí, votação, que elegeu ele como presidente do painel. Ele vai entrar no lugar do John Thompson, que veio desde 2014 ocupando esse cargo, e aí até entrou, né, em 2014, para substituir o Bill Gates nessa posição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a produtora Rockstar anunciou que vai desativar o modo multiplayer de três games, é que ela oferece aí, tanto do Playstation 3, quanto do Xbox 360, aí a partir de 16 de setembro. Ela falou que vai desativar o modo online do GTA V, do Max Payne também, e do LA Noir, mas é só o modo online, né, parte lá local, parte de campanha, continua funcionando normalmente. Já uma outra notícia também, que pintou no mundo dos jogos, foi que a Atari finalmente lançou aquele Atari VCS, né, que faz uns dois anos, né, que estava atrasado para ela lançar. O Atari VCS foi anunciado para aproveitar aquele boom de videogames clássicos reeditados, então saiu, sei lá, Super Nintendo, seu Mega Drive também, e é 300 dólares, que ele vai custar a partir, né, de 300 dólares nos Estados Unidos. Ele tem uma aparência que é basicamente uma versão modernizada do design lá, do Atari 2600, e vem com 100 jogos clássicos já embutidos na memória, mas tem uma loja de games também, que deixa o usuário comprar uns jogos lá, que não necessariamente até foram lançados para o Atari, mas dá para jogar, que ele tem uma pegada e um pouco também de PC de game. Ainda não existe previsão e nem muita esperança, né, do Atari VCS ser lançado aqui no Brasil, mas caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a chegada de podcasts ao Facebook, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, que está patrocinando aqui o Lube Matinal de hoje. O momento Alura de hoje é para você que é especialista em UX, e é para falar para você que a Alura tem vários cursos de Adobe XD, de Figma também, de Sketch e também de prototipagem, e tudo o que você tem que saber, né, para estar apto a qualquer papel na sua área. Além disso, você também pode estudar mobile, front-end também, e até marketing e inovação para saber transitar pelas áreas, né, das suas empresas aí, também lidar com outras pessoas, outras equipes, né, principalmente. E isso porque todos os cursos da Alura são feitos pensados no profissional em T, que é aquele tipo de profissional que tem um conhecimento vasto sobre várias coisas do próprio campo de atuação, mas se aprofundam em uma habilidade específica. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, a partir de onde você estiver também, ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Lube Matinal, consegue se matricular nos planos que ele oferece com R$ 100,00 de desconto. Então, se para esse ano que você queria, e ainda dá tempo inclusive, né, de você conseguir colocar uma linha nova do seu currículo, ou atrás de uma colocação também, né, se destacar no mercado, subir um degrau na carreira, faz o seguinte, acessa lá, alura.com.br barra loop matinal. Lá você consegue dar mais piada nos mais de 1.200 cursos que a Alura oferece, e em todas as áreas de atuação da tecnologia, ainda se matricula com R$ 100,00 de desconto. Então, mais uma vez, e para fazer quantos cursos você quiser na Alura durante um ano, acessa lá, alura.com.br barra loop matinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? O Facebook tinha comentado já faz algumas semanas que ele ia começar a dar um jeito aí do pessoal poder publicar podcast direto na plataforma, e ele começou já a avisar os criadores de conteúdo aí que isso vai começar a chegar em 22 de junho. Ele mandou um e-mail para os criadores de conteúdo, comentando que eles podem começar a cadastrar já o RSS do programa deles para aparecer numa aba nova lá no feed de notícias. Ainda comentou, né, que mais para frente vai lançar uma ferramenta aí para a galera conseguir fazer recortes aí também publicar na plataforma. Esse esquema de recorte de podcast, uma coisa que está ficando bem famosa aí, né? Funciona muito bem para alguns podcasts aí, especialmente no YouTube, e o Facebook comentou, né, que vai lançar isso aí mais para frente também na plataforma. Bom, e ainda aqui sobre o Facebook, ele anunciou diversas novidades aí que vão chegar para a galera que faz moderação dos grupos na plataforma. Eles anunciaram um sistema inteligente, por exemplo, que vai ficar de olho nas conversas lá que estão acontecendo no grupo, e alerta o moderador, né, se parecer que o pessoal está começando a brigar. Isso, no fim das contas, é uma evolução de um sistema lá que já existe hoje em dia, de cadastrar palavras, né, que a pessoa é alertada se alguém publicar um comentário com essa palavra, só que o contexto, né, não necessariamente a palavra, é que o pessoal vai começar a ser alertada a partir de agora. Já uma outra coisa que vai pintar também para a galera que modera grupos, é uma espécie de um painel com resumão, né, aí, sei lá, vai mostrar o pessoal que está participando do grupo, umas mensagens também, especialmente com destaque para mensagens sinalizadas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda aqui sobre as coisas do Facebook, ele atualizou o Instagram para o iOS, com suporte agora o pessoal conseguir publicar uma foto direto lá do rolo da câmera e poder escolher, né, se quer que seja uma foto direta no Instagram, uma mensagem direta também, ou um story lá, com uma interface que apareceu na tela de compartilhamento. Inclusive, no caso de você querer mandar essa foto para alguém, né, com uma mensagem direta, os contatos da pessoa no Instagram estão aparecendo direto lá naquela barra, né, que tem os contatos do usuário também no telefone, e caso você queira saber mais sobre isso, né, que chegou no iOS agora, que tem faz bastante tempo no Android, tem link aqui na descrição. Já uma outra propriedade também do Facebook que virou notícia foi a Oculus. O Facebook até que demorou, né, mas o Facebook falou que vai começar a mostrar anúncios lá para a galera que estiver usando o headset de realidade aumentada, e deixou o pessoal bem bravo aí com essa decisão. Na verdade, o Facebook até já tinha falado um pouco sobre isso, né, falou que começar a exibir anúncios no aplicativo móvel lá da plataforma Oculus, mas agora de verdade vai começar a aparecer anúncios lá no ambiente imersivo também. E por último, hoje sobre o Facebook, o Mark Zuckerberg não apareceu naquela lista lá da Glassdoor, né, plataforma anônima de review de executivos com top 100 de CEOs. Essa é a primeira vez desde 2013 que o Mark Zuckerberg não aparece nessa lista aí dos top 100 CEOs, e essa lista, por sinal, né, ficou em primeiro lugar com o CEO da Boston Consulting Group, e depois o CEO da Adobe na segunda posição. Já o Satya Nadella da Microsoft apareceu na sexta posição, o Tim Cook da Apple apareceu na 32ª posição, e o Sundar Pichania, que é o CEO do Google, ficou lá para baixo, na 90ª posição. E já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que ele inaugurou na manhã de ontem, a primeira loja aí voltada para o grande público da empresa no bairro do Chelsea, lá em Nova York. Ele vai vendendo essa loja desde coisas da linha Pixel, né, os telefones do Google, produtos da Fitbit também que ele comprou recentemente, e aí coisas da Nest também, produtos terceiros aí com Google Assistente embutido, e caso você queira saber mais sobre essa loja, tem link aqui na descrição. E por último, aqui hoje sobre a empresa, o pessoal do site da Information comentou que eles estão trabalhando no sistema, que vai começar a ensinar idiomas estrangeiros aí para o usuário, direto lá no resultado de busca. As fontes do The Information comentaram que o Google vem trabalhando numa espécie de um sistema de conversa, né, uma inteligência artificial chamada Tivoli, para ensinar o usuário idiomas estrangeiros aí no resultado de busca, e no finalzinho desse ano, que eles querem lançar isso aí, pelo menos em caráter experimental. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que de acordo com o relatório da Strategy Analytics, foi a empresa que mais vendeu telefone 5G no primeiro trimestre aí desse ano, apesar de uma queda bem grande que eles registraram na comparação com o último trimestre de 2020. Eles concluíram que a Apple vendeu 30% do total de telefone 5G no primeiro trimestre aí desse ano, mas a queda foi de 23% na comparação aí com o último trimestre do ano passado. Aí em segundo lugar ficou a Oppo, com 16% do total, crescimento de 55% na comparação trimestre após trimestre, e aí logo em seguida veio a fabricante chinês Avivo, com 14% do total, e crescimento bem grande, 62%. Já a Samsung ficou na quarta posição, com crescimento de 80% nessa comparação, e total de vendas é do mercado de 12,5%, e depois veio a Xiaomi, com um aumento de 41%, aí vendas totais de 12,2%. Eles falaram que esse mercado cresceu 6% só na comparação, né, do final do ano passado com o começo desse ano, mas foi bastante coisa, né, na prática, e foram um pouco mais de 135 milhões de telefones vendidos. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio na nolupmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou uma empresa, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou!